Olha, mais casos de leishmaniose foram confirmados em Presidente Prudente. O Centro de Controle de Zoonoses divulgou mais 72 registros. Agora já são 144 só neste ano, viu? Os casos estão distribuídos por vários bairros da cidade. E olha, cachorros com sintomas da doença, como feridas pelo corpo, secreção nos olhos, queda também do pelo e do emagrecimento, devem ser levados até o CCZ ou então a um veterinário. Durante esta semana, as equipes do Centro de Zoonoses realizam a coleta de sangue e a chipagem dos cães lá no Jardim Cinquentenário, que fica na zona sul da cidade, que é onde morava um homem de 29 anos que morreu de leishmaniose. E nós mostramos esse caso aqui no nosso SBT Interior. Bom, a Câmara Municipal também criou uma comissão especial que vai apurar denúncias contra o Centro de Zoonoses.